Opa, a santa cor, o paquete. Chega a porta. Salam. Opa, a santa cor. Opa, peça ele. Opa, canta cor. E a santa cor. Opa, a santa cor. Ainda também. Para colocar a mesma para te levar. Aí sim. Mais, mas estamos prazer em intimidação! Ah um, a gente vai prazer. Mas a gente vai andar prazer. E ai, a gente vai ficar com o cara! Ai vedei um gente nunca te viu! Eu não tenho a pressão. Mão duro eu não punha a gente não. o 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 E a mão a tua! Estar daí, não se sentiu. Não se sentiu, não se sentiu. A primeira classe. Da aí, 3ºC. 30ºC. 4ºC. Ai perdido? Não se sentiu. Não se sentiu, não se sentiu. 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 5ºC 2ªC 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 3ªC 2ªC 3ªC 3ªC Falei! Olha, não vejo a gruga! É uma, é uma! É uma! Olha, não se parece muito maior? Falei! 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 Sejam lá no arrem! Passar tempo... ...ca singura. Ai, faz-ma o braço de você. Uhum... Não dá-se a doar, eu acredito, de? Não dá-se a doar-lhe, credi? Não tem, não vê-se. A ver, não tem... Asta brate, a mais... Asta brate, a mais... A dê-a? Mama, demais, a gente se desluda. Ba, ia o buzã, premium. O que é o que é o que é? ... . . . . . . . . O que é isso? Falei? Falei da hausão. Falei a lá, deslizando o oligão... Falei docolho... Falei que foi. свободos... que isso é me entraoute too. Me queria para acabar lá jáاسça. agora eu viquei eu aqui para esperar que vai passar. Não faz isso, não é bom. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso, não faz isso.